Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio Pessoal, hoje o que vamos fazer? Vamos fazer, eu tive uma ideia pessoal Para fazer tipo um chuveirinho, assim ó Esse aqui é o chuveirinho que a gente compra nos mercados Para pegar carpa ele é muito bom O problema é esse aqui pessoal, ele se embola tudo, enrosca tudo E a massa iria aqui ó Nessa molinha, para quem não conhece Coloca a massa aqui e engata o zanzol na massa Eu até já pesquei no canal com ele Mas dessa forma aqui embola muito pessoal Eu tive uma ideia, jogamos isso fora Tive uma ideia de fazer com isso aqui pessoal Uma ideia, vamos fazer junto aí Passo a passo E depois nós vamos ali no tanque Dar uma testada, o tanque está ali atrás Veja só Está ali, depois nós vamos colocar ali Para ver se a gente pega alguma coisa Eu vou mostrar para vocês passo a passo Como que está na minha cabeça né pessoal Vamos colocar em prática Primeiramente pessoal, vamos cortar Essa garrafinha aqui ó Depois do pescoço Um pouquinho para baixo Meio centímetro Olha lá, vamos cortar Meio centímetro Eu acho que vai ficar legal pessoal Mas só acho também né pessoal Não foi testado ainda No final do vídeo ainda vamos testar Beleza Essa parte a gente não usa O que a gente vai usar é isso aqui Agora vamos fazer uns cortes nela pessoal Do pescoço Do pescoço Daqui dessa Até aqui embaixo Alguns Assim ó Um detalhe aí querida Ó Cortando meio espaçado Só um pouquinho Não pode ser muito Olha lá Mais um Tipo dois centímetros Agora ó pessoal Vou esquentar Calma lá Eu tenho a isqueira aqui Deixa eu mostrar para vocês Só um pouquinho Ó Vamos esquentar Esquentamos ela Ih está tentando Mas vai dar ó E coloca para dentro Isso mesmo Entendeu? Esquentar e dobrar para dentro Ó Ela vai sozinha ó É assim mesmo que tem que ser Ó Ela tem que ficar com essas bordas para dentro Eu já explico o porquê pessoal Para dentro Olha quem veio ajudar Vamos lá Para dentro Para dentro E o Opa Opa Começou a ventar Pera aí Justo no último Eita Beleza É isso aí pessoal Isso aqui pessoal Por que eu coloquei para dentro Isso aqui depois vai ser socado massa aqui dentro Como vai estar cheio de massa Ele não pode ser com a borda lisa Que a massa cairia Aí assim ela vai parar aqui ó A massa para aqui E não sai fácil O próximo passo agora pessoal É fazer um monte de furinho nessa garrafa aqui ó Não muito grandes Furo pequenininho O certo é aquele araminho de soldar Aquele ferrinho de soldar Esquenta assim e vai colocando Eu não tenho Vou lá dentro de casa E vou fazer com arame Arame não Com prego Com prego quente no fogão Beleza Já eu mostro para vocês como ficou Tá Então pessoal Ficou assim ó Aqui no detalhe ó Fui lá e fiz um monte de furinho ó Com prego quente Já aproveitei esse ferrinho aqui ó E fiz um micro furinho na tampa Só que passa o fio mesmo Ele não vai cortar o fio pessoal Porque ele está bem sovadinho ó E plástico perde para colocar um multifilamento bem forte Aí agora vamos começar com os amarrados Eu peguei essa miçanguinha aqui ó Para amarrar na parte de dentro De dentro da tampinha Vou mostrar para vocês como que eu vou amarrar Quer cortar? Vamos colocar Amarrar a miçanguinha numa ponta Amarra do jeito que vocês acharem melhor pessoal Eu gosto desse nó aqui ó Passa em volta Uma Duas Três Quatro Mais um azinha Fica bem firme Cinco Aí é só puxar esse fio aqui Que ele vai parar bem certinho lá Corta o excesso Corta o excesso Passa por aquele furinho Não vai ser fácil passar Vamos tentar passar no furinho Eu fiz um Um furinho bem fininho pessoal Pera aí Ó passou Beleza Aí fica Assim ó E agora eu vou colocar o distorcedor Mesma forma Mesmo nó Eu faço Vocês amarram do jeito que achar melhor Eu gosto de colocar essa multifilamento Que é uma linha muito forte pessoal Aí tem umas carpas grandes Que se pegar Não escapa Aí corre ali Perfeito Cortamos o excesso Fica assim Aí aqui Vai aqui novamente Bem apertadinho Agora vamos colocar Eu vou colocar pessoal Garateia Pequena Porque tem peixe Carpa menor Carpa grande Se fosse para pegar e soltar Eu ia colocar Anzol sem fisga Mas como eu quero para comer Eu vou colocar essas garateias Vocês vão ver como Eu vou amarrar as linhas nela E já vou amarrar aqui Para vocês verem como vai ficar Pode parar Pessoal Eu ia amarrar a linha Nesse furinho aqui embaixo A linha da garateia Porém descobri Que se bater uma carpa forte Vai rasgar Vai rasgar Esse aqui vai escapar Então o que nós vamos fazer Nós vamos vir com três furinhos aqui de cima Aí sim Aqui embaixo A gente passa para o lado de fora Só para ela não ficar solta aqui Vem por dentro E sai aqui Eu vou fazer para vocês verem Eu vou lá Fazer O furinho Então vamos lá pessoal Ó Passa aqui Deixa eu tirar aqui Ó vocês verem Passa aqui por dentro Sai lá em cima Meu dedo é grosso É tudo mais complicado É Se fosse amarrado só aqui Ele ia rasgar Estão entendendo pessoal Aí pegasse uma carpa grande E ia rasgar aqui Porque esse plástico aqui Não é tão resistente Então nós vamos amarrar Vamos passar aqui por dentro E vamos Amarrar na tampa Eu já fiz os furinhos aqui Ó Vamos ver Se eu consigo colocar no furinho Não estou conseguindo Vou ver se eu empurro Que esse era o meu aqui Pode cortar Aqui pessoal Aí passei o fio ali já Aí tu calcula a distância Que quer Que fica Acho que uma distância boa É essa aqui Mais ou menos aqui Então nós vamos amarrar Nossa outra miçanguinha Aqui em cima Mais ou menos aqui Eu tenho a miçanguinha aqui Vamos amarrar a miçanguinha Nesse lugar aqui Opa Onde eu tinha pensado Aqui Aí eu faço a minha Minha voltinha ali Beleza Deixa eu ver Aí aqui pessoal Já coloquei as três bolinhas Aqui em cima Aqui ó E agora É só nós tampar Ó Rosquear E vai ficar aqui ó Desse jeitinho assim Essa é a ideia Ó Tá vendo aqui Por mais que ela enrosque Pessoal Que bom que eu enroscou Mostrar para vocês Por mais que ela enrosque Ela não vai se embolar toda É só puxar aqui ó E aqui dentro Bem Eu vou mostrar como fica Eu vou lá preparar a massa Uma massa simples Para mostrar para vocês Como vai ficar o nosso chuveirinho Que na verdade Ele não está pronto Não é pessoal Só amarrar É na verdade está pronto Aqui nós amarra na linha E já arremessa lá E ele vai ficar assim na água Eu vou lá preparar a massa Para a gente fazer os testes Então pessoal Está aqui ó Essa é a massa É uma massa bem simples Ela é metade Ração de peixe Metade de trigo Para dar a liga Ó Ela fica ligando Não tem Não precisa colocar nada Dessa vez Eu sempre coloco um pouquinho de açúcar Um azeitinho Mas dessa vez Como eu já tenho feito ultimamente É só assim mesmo Porque a ração do peixe Ó Estou colocando aqui Soca bem pessoal Soca bem aqui Para ela ficar bem Compactada aqui Que ele ia sair pelos furinhos Entendeu? Ó Está vendo? Isso aqui meu Dura o dia todo Ó É bastante massa Não é assim mesmo E não é uma isca de fundo Tá pessoal? Ela tem que ficar boiando Porque a ideia é o peixinho por baixo também Aí Está aqui Agora Para ficar Melhor ainda Vamos colocar Uma bolinha em cada garaté Deixa eu dar uma sovadinha aqui Coloca a bolinha Envolve a garaté Só para ficar mais fácil Aí você pode falar assim Ah Mas por que não colocou só a garaté? É bem mais fácil É que é o seguinte pessoal Essa quantidade de massa aqui Deixa os peixes bem loucos Porque é uma quantidade grande Sabe? Aí ele atrai muito peixe Se fosse só uma bolinha Dessa daqui ó Boiando no meio de um tanque grande É uma coisa Agora essa quantidade de massa aqui Chama muita atenção deles Duas Mais uma Aqui é Três Beleza Não precisa de chumbada Para lançar Porque ela é pesada E para aguentar ela pessoal Tem que ser uma boia bem grande Vou agora engatar na boia Engatar na linha Na vara E vamos lá arremessar E fazer os testes Para ver se vai dar certo Beleza? Bora lá então E aqui pessoal Quando o peixe Por acaso você jogar lá Não precisa tirar Pode deixar lá Porque se cair essa massa aqui Não tem problema nenhum Quando o peixe quiser comer Aqui por baixo Ele vai se enroscar na garateia Essa massa que eu coloco aqui É só um atrativo a mais Uma chance a mais Mas por acaso ela cair Ou coisa assim Não tem problema Só a garateia também pega Só dela vir aqui E ela vai enroscar na garateia Entendeu? Agora vamos lá Eu vou jogar lá no tanque E vamos ver se a gente pega Então é isso aí pessoal Vamos jogar lá Para ver Se vai dar certo Não vou jogar muito longe Vou jogar meio pertão aqui Vamos deixar ali Deu certo a boia E vamos esperar Vamos ficar gravando ali Para ver se a gente pega alguma coisa Pessoal Está mexendo bem devagarzinho a boia Acho que engatou alguma coisa Vamos ver se mexe ali Estava mexendo bem devagarzinho Parou Ah não Está mexendo lá Bem devagarzinho Vou tirar Para ver Ô Luiz Tu recolhe ali Luiz Para nós ver O Luiz vai recolher para nós Vamos ver se tem alguma coisa Eu acho que tem Deixa eu ver Opa Tem Vamos ver Vamos ver Um cará Um carazinho pessoal Olha aí Segura por aqui Grava aí para mim Tira os um Tá gravando Olha aí pessoal Um carazinho Goloso Pegou Vamos tirar ele Para ver se nós pegamos a coisa maior Não é ele que nós queremos Mas já provou que serve Vamos ver se a gente pega outra coisa Vamos tirar aqui O bicho é goloso Ele engole Esses carazinho Eu nunca vi pessoal Só coloquei E já pegou Tem bastante cará aqui Não sei Tem gente que chama de cará zebu E outros Aqui esse nós não queremos Vê que bonito que ele é O brilho Vamos soltar ele Vou jogar Foi embora Foi embora Agora eu vou colocar de novo Ainda ficou uma massinha Uma massinha ficou Vamos colocar mais massinha Para a gente pegar outra coisa Lá pessoal Pegou Eu vou recolher Para ver o que tem nela Vamos ver Vamos ver Pega o parcelado livre Está puxando pessoal Não sei o que é O atlap Não a carpa Carpinha pequena Aí Traz aí Vamos ver Como que pegou Não roscou aqui Não Vai Vai ter que estar aqui Pera aí que nós vamos tirar Ó Pegou na boca E na No lateral dela É uma carpa Mais ou menos 600 800 gramas Provando que funciona Aí pessoal Pegamos o cará Já hoje E agora a carpa Vamos levar ela Lá para o tanque Para ver se Nós pegamos outra Pessoal Vamos colocar Novamente Veja como é simples Muito simples Veja Só Colocar ali Vamos jogar Novamente Para ver se bate Mais alguma coisa Está aí Vamos jogar Novamente Tem que cuidar Com os gatinhos Deixa lá E vamos ver O que a gente pega Pessoal Está lá longe A boia Lá Mas pegou Tem alguma coisa lá Eu vou recolher Para nós ver O que que é Luan Vamos ver se a gente consegue Trazer ela É bonitinha É bonitinha Está vindo Eu não sei se é Na verdade Está vindo Vamos ver Vamos ver Está vindo Olha Ainda não sei Parece que é uma carpa Uma carpa Uma carpa Vamos tirar Aí pessoal Outra carpinha Pegou aí Tanto ela bater A massinha Saiu de dentro Mas Provando que funciona E aqui pessoal Detalhe Os peixes São bem arisco Não é fácil Pegar essas carpas Aqui E com esse Estilo de chuveirinho Está sendo mais fácil Beleza Então pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Que seja útil Para vocês Valeu Um abraço E até a próxima